Como o SUV é definitivamente o queridinho do mercado brasileiro, adivinha qual o próximo carro da Hyundai? Claro que é um SUV, mas ela já não tem o Creta, por sinal, vendendo muito bem. Mas ela quer um SUV um pouco mais compacto para concorrer na faixa do Ford EcoSport ou do Volkswagen T-Cross. Neste caso, a solução já foi lançada pela matriz, um SUV compacto baseado no chassi do i20, que é primo do nosso HB20 e que se chama Bayon. Aliás, quem sabe a Hyundai, a brasileira, o nome para o nosso mercado e o transforme em Bayon. Ele deverá ter motor 1.03 cilindros turbo com 100 ou 120 cavalos de potência, com uma transmissão automática do tipo dupla embreagem ou manual de seis marchas. E aí